Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o pianista William Matheus e o duo de canto e piano, formado pelo cantor Robert William e pelo pianista Luiz Rosa. Natural de Campo Belo, no Centro-Oeste Mineiro, William Matheus teve seu primeiro contato com a música aos seis anos de idade. Atualmente, cursa o sexto período do bacharelado em piano na Universidade Estadual de Minas Gerais. Robert William iniciou sua carreira aos 12 anos de idade como coralista no Coral Infanto Juvenil do Palácio das Artes, continuando seus estudos na instituição até 2019, quando se formou como cantor erudito pelo Cefarte. Recentemente, foi selecionado para a Academia de Ópera do Teatro São Pedro, em São Paulo. Luiz Rosa iniciou seus estudos aos 13 anos no curso de extensão da UENG. Atualmente, cursa na mesma instituição o sétimo período do bacharelado em piano, sob orientação da professora Júnia Cantón. Atualmente, cursa na mesma instituição. 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 Música 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 Robert William e Luiz Rosa interpretam obras de Valdemar Henrique, compositor e pianista nascido em Belém do Pará em 1905. Como compositor, Valdemar escreveu mais de 120 canções, na maioria baseada em temas folclóricos, principalmente da Amazônia, mas também do Nordeste e de inspiração afro-brasileira e indígena. Música 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 Por isso, meu branco, lhe aviso, não mate, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Música 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 Hoje, ficamos por aqui, participe das gravações do Segunda Musical, toda Segunda-feira, às 08h à noite no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail segunda.musical.gov.br O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas. Agradecemos a sua audiência. Semana que vem tem mais.